o pessoal é hoje está uma garoa daquelas de gelar a alma nós estamos na primavera mas aqui está super frio e está garoando o dia inteiro agora deu uma paradinha e eu quero aproveitar para ir colher umas amoras porque eu não consigo ficar parado não claro que agora eu tenho internet em casa, dá para ver uns filmes e tal mas eu adoro o meu fogão de lenha, adoro ir para a cozinha então eu vou aproveitar essa paradinha para ir colher umas amoras e eu vou ensinar vocês a fazer uma geleia uma geleia que vai amora, açúcar e um caldo que a gente faz com a maçã que é para extrair a pectina, que é para deixar a geleia mais grossinha eu vou ensinar primeiro vocês a fazerem o caldinho com a maçã demora uma meia hora, 40 minutos e depois com essa água a gente vai bater as amoras no liquidificador e vai fazer a geleia com pouco açúcar que o Chico Abeira não gosta de muito açúcar porque eu já pego tanto néctar nas flores que eu não preciso de muito açúcar se vocês quiserem botar mais açúcar na sua casa vocês colocam e o açúcar pode ser branco, pode ser mascavo, do jeito que vocês quiserem bom gente, então vamos aproveitar essa paradinha vou levar vocês ali embaixo pela minha trilha aqui no meio da bananeira para chegar lá no pé de amora que eu espero que as maritacas não tenham comido tudo ainda vamos lá ai gente, aqui é pequenininho mas tem uns caminhos gostosos a gente fazer dá para dar umas caminhadas ali, o morro acima e morro abaixo ai, aqui estão minhas bananeiras que já tem dado boas bananas, banana nanica e banana maçã para mim tem prata também mas não deu ainda e aqui estão os inhames esses inhames aqui que são uma delícia, que eu adoro e gosto mais ainda porque eles dão, olha ó tem aí sozinho dando no brejo não precisa nem cuidar deles inhame é uma planta legal viu gente que vocês quiserem plantar, inhame muito legal opa, chegando no pé de amora aqui na moreira opa, desviando das bananeiras que está caindo muitas gotinhas d'água vamos ver se sobrou ainda amora né, para a gente colher olha, ainda tem alguma coisa assim nós vamos fazer um pouquinho só hoje porque é uma demonstração né ai gente, dá para colher essas que não estão totalmente maduras porque a gente vai fazer geléia e ó, vocês podem colher ela com o cabinho também porque o cabinho vai virar geléia depois porque tirar o cabinho dessas amoras aqui ninguém merece né e olha, quando vocês forem colher amora vocês vão com uma roupa que vocês não vão ligar para ela depois que é uma roupa que vocês não vão vestir para outra coisa porque ó, vai manchar mesmo por isso que eu já vim de vermelho aí pessoal, dez minutinhos que eu fiquei pegando ó, deu quase um quilo de amora aí e olha, eu peguei as do chão também porque elas estão bem inteirinhas aí a gente dá uma lavadinha para tirar qualquer grãozinho de areia que tiver né e aí está pronta para a gente fazer a nossa geléia vamos lá para cima fazer a geléia? que gostoso de chegar no lugarzinho seco agora é acender o fogo e começar a preparar a pectina bom pessoal, primeira coisa é acender o fogo porque demora um pouquinho né não é igual fogão a gás que você faz e já está ligado esse aqui demora uns cinco, dez minutos e eu já botei um pouco de água para esquentar porque para tirar a pectina das maçãs a gente precisa de água então agora eu vou cortar as maçãs em pedacinhos e vou colocar dentro da água a medida né, para isso que vocês devem estar se perguntando é a seguinte a gente vai cortar as maçãs com o cabo com aquele miolinho, com as sementes, com a casca vai cortar em pedacinhos e colocar na água de modo que quase que cubra fica assim uns pedacinhos para fora vocês estão vendo que eu cortei a maçã também deixei os cabinhos e deixei o miolo dela tá isso tudo agora a gente vai colocar numa panela a gente vai colocar numa panela e a gente vai cobrir com água aí ó, ela não cobriu totalmente tá gente então esse pouquinho de água já é suficiente aqui tem uns pedacinhos que estão para fora beleza agora a gente vai levar a panela lá no fogão e deixar por mais ou menos meia hora para elas soltarem a pectina depois a gente vai passar num pano e coar sem apertar tá enquanto isso a gente vai lavar as amoras e lembrando que eu peguei algumas amoras do chão também gente não tem problema né se a gente vai lavar elas não tem problema pegar do chão porque elas estão boas ainda a mora não apodrece tão fácil assim e dá para ver se ela está ruim quando tem aqueles fungos em cima dela né se ela não tiver aqueles fungos ainda ela está legal para a gente usar pelo menos para cozinhar e fazer uma geleia tudo bem né bom enquanto isso a gente vai lavar as amoras e bater no liquidificador ah não mas então peraí ainda não enquanto isso a gente vai lavar as amoras e depois a gente vai batê-las no liquidificador com a água que sai ali das maçãs tá aí pessoal passado meia hora aqui da maçã fervendo né sobrou ainda um pouquinho de água e é legal deixar tampado né porque se não a água vai evaporar você está arriscado até queimar a panela então gente aqui a gente conseguiu mais ou menos um 100 ml de água com pectina que foi tirada da maçã né e isso aqui que sobrou esse bagaço dá para a gente comer dá para a gente fazer uma torta dá para a gente amassar e fazer uma papinha para o nenê não vamos jogar fora né e agora vamos medir para ver quanto que deu isso aqui de água com pectina porque a relação que a melhor relação que tem né de pectina para fruta é mais ou menos assim é uns 100 ml de desse líquido aqui para um quilo de fruta como a gente colheu uns 800 gramas de fruta mais ou menos então uns 80 ml mais ou menos tá legal então acho que daria meio copo americano vamos ver se vai dar deu mais até mas eu vou colocar tudo para quem não sabe o copo americano tem 200 ml então aqui tem bem uns 150 ml de pectina de água com pectina que eu vou colocar inteirinha no nosso na nossa geleia de amora que eu vou colocar inteirinha na nossa geleia de amora até para ajudar a bater no liquidificador né aí ó a gente coloca água com pectina olha gente eu lavei as amoras escorri olha quanto de água que deu ó sobrou um montão de água essa água aqui é legal escorrer né porque senão isso aqui vai ter que evaporar depois no fogo vai dar mais trabalho né nossa deu um liquidificador inteiro vai dar trabalho para bater viu até que não foi rapidinho então tem gente que vai querer coar isso aqui mas eu gosto dos pedacinhos de amora na geleia né se você quer uma geleia daquelas assim bem sem nada para mastigar então você coa mas eu vou colocar desse jeito mesmo tá gente nós vamos colocar é isso aqui na panela e eu vou colocar aproximadamente meio quilo de açúcar mas como eu disse para vocês eu vou colocar um pouco menos porque eu não gosto das coisas muito doces né depois o ponto a gente vai dizer para vocês quando ela começar a ficar meio grossa né a gente vai tirar uma colher botar na geladeira no congelador deixar por um dois minutos e a gente vai ver se ela ficou firminha por cima se ela enruga a superfície se ela começar a enrugar a superfície é porque já está no ponto porque a gente vai ter que tirar ela bem líquida ainda né porque a gente lembrando que a gente vai guardar isso na geladeira e na hora que a gente for consumir ela vai estar ela vai estar bem mais durinha do que na hora que a gente está fazendo na panela vamos lá então bom pessoal agora o açúcar eu vou usar o açúcar mascavo esse bem clarinho aqui ó eu vou colocar duas xícaras desse açúcar aqui é mas uma receita tradicional para quem tem o paladar mais acostumado com açúcar é colocaria três certo então gente cada xícara dessa tem mais ou menos um 180 gramas né então vai dar eu vou ficar com mais ou menos 360 gramas de açúcar a minha receita vai ficar com um pouquinho menos de açúcar mas se vocês quiserem fazer pelo receita tradicional é assim é uma parte de fruta e meia parte de açúcar tá então se tiverem um quilo de fruta vocês vão usar meio quilo de açúcar como eu tenho mais ou menos umas 800 gramas de fruta eu vou usar 350 360 gramas de açúcar tá para ficar um pouquinho menos doce aí agora o negócio é ficar mexendo ali no fogo até ele chegar no ponto que a gente vai testar ali no congelador tá bom uma vez que ele ferver eu vou abaixar o fogo porque eu não gosto de fazer nada com fogo alto eu não sou igual a alexandrina né eu prefiro fazer no fogo baixo que a gente controla melhor né e eu tenho a impressão assim que o fogo alto para açúcar não é legal parece que modifica a estrutura do açúcar agora é paciência e mexer, 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 mexer e hoje tá uma delícia eu ficar aqui perto do fogão de lenha porque lá fora tá frio e aqui dentro tá quentinho humm o cheirinho já tá bom mas gente depois de uma hora aqui no fogo ela já tá começando a engrossar já tá ficando bem grossinha né vocês podem ver ó e tá começando a espirrar tá começando a espirrar aqui no meu dedo já então daqui a pouco eu vou fazer o teste colocar no congelador mas eu acabei de experimentar ela já tá bem gostosinha viu já tá aquele saborzinho bem suave e delicado e pro meu paladar muito boa porque tá pouco doce então gente ela já tá numa consistência bem interessante eu acho que ela já pra mim ela já tá boa pra quem é formigão e gosta de um doce bem doce daria pra deixar mais ou botar mais açúcar né só que eu já vou fazer um teste eu já vou colocar um pouco aqui no prato vou levar lá no congelador e vou deixar por vou deixar lá por um minuto, dois mais ou menos pra ver como é que ela tá fica aí um minuto no congelador um minuto depois ó tá bem firminha delícia tá ótimo, tá deliciosa mas ela tem que ficar mais um pouquinho ainda porque ela tá muito líquida mas olha eu acho que é mais cinco minutinhos ali no fogo ela já tá boa humm que coisa boa humm gente isso aqui é maravilhoso daqui a pouco eu vou comer com pãozinho bom gente a geleia chegou no ponto agora chegou a hora da gente envasar botar no pote lembrando que se vocês quiserem guardar por muito tempo vocês tem que esterilizar o pote antes com água quente o pote e a tampa vocês fervem eles e depois vocês envasam a geleia quente do jeito que eu vou fazer aqui não pode esperar ela ficar fria não gente e aí vocês vão fazer o seguinte se vocês forem consumir logo vocês guardam na geladeira e vão consumindo tudo bem mas se vocês quiserem guardar por algum tempo alguns meses até um ano vocês tem que pegar esse pote aqui encher legal aí vocês tampam esse pote com essa tampa e coloca na água quente por água quente não água fervendo mergulhado na água fervendo por pelo menos 40 minutos tá uma hora na água fervendo daí aí depois vocês podem deixar ele para fora da geladeira aí quando vocês abrirem novamente vocês tem que consumir tipo assim 15 dias um mês mas sempre guardando na geladeira tá gente lembrando que para guardar geleia doce vocês fechem o pote ainda quente tá gente eu arrumei um monte de potinhos porque daí dá para dar para os vizinhos para os amigos apesar que vai dar uns 3 acho eu pensei que ia dar um monte evapora né não dá tudo que a gente quer agora esse aqui que sobrou na panela eu vou comer com o pão meu lanchinho da tarde com chazinho bom gente agora meu chazinho da tarde um chazinho de alfavaca de melissa de boldo e um pouquinho de alfavacão também né ah e tem poejo também vocês vão me perguntar para que que serve? eu não sei mas eu acho uma delícia isso e esse pãozinho com a geleia esse pãozinho é um pão que o Chico Abele faz que ele faz diferente cada vez então vocês não me perguntem a receita porque cada vez é de um jeito coisa boa gente olha então lembrando quem quer morar na roça que essa amora é uma fruta de estação assim como deu a amora hoje né ela já está dando faz uma semana e ela vai continuar dando então tem pêssego também depois vai dar banana depois vai dar jabuticaba então lembrando que quem quer morar na roça uma coisa óbvia é aproveitar essas coisas que tem né de estação por que? primeiro porque é fresco você sabe que não tem veneno e é barato né e você pode ganhar dinheiro com isso você vai estar comendo um alimento legal e vai poder estar tirando uma grana eu falo assim na roça sempre tem alguma coisa que dá pra você transformar né usar como alimento pra você e usar como produto pra venda né pra sua subsistência quando eu morava na roça eu fazia licores com as frutas que tinha em casa então eu plantava maracujá eu fazia licor até de abóbora eu usava mel pra fazer licor eu fazia licor de de ervas fazia licor de uva passa com ervas com losna com babosa né e vendia vendia isso aí eu até pra quem não sabe eu acabei comprando um sítio só com esse dinheiro de venda de licores durante claro fiquei um ano dois anos vendendo licores aí comprei e consegui comprar um sítio em Monteiro Lobato mas essas coisas transformadas assim na roça elas são é lucro puro né porque é você que está fazendo você não paga praticamente nada e é um produto legal quando você for vender você vai vender com mais gosto porque você sabe que é bom né isso pra quem vai morar na roça é muito importante saber tirar do local a subsistência não ficar pensando assim ah eu tenho que trabalhar não sei aonde tem que pegar coisa não sei não em volta da gente tem já tem bastante coisa lógico isso aqui é pouquinho mas aqui tem um pé de amora e tem meio alqueire praticamente aqui se eu tivesse plantado 10 pé de amora eu teria 10 vezes mais que isso aqui né alguém tá servido? hummm delícia essa geleia vai ficar na geladeira ó ela tá firminha mas ela ficar na geladeira ela vai ficar mais firme ainda e ela não tá super doce só quem não vai gostar são os formigões mas os abelhões ó adoraram até a próxima gente façam perguntas daquilo que vocês querem saber se a gente souber responder a gente responde valeu? obrigado homens e aí ae 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 Obrigado.